A passarela que desabou em Chapecó deve ser recuperada. E a novidade é que o DENIT dispensou a licitação. Lucas Pola, que traz os detalhes pra gente. Oi, Lucas. Oi, Marta. É isso mesmo. A oficialização ocorreu após a elaboração do projeto de recuperação da passarela pelo DENIT, que agora dispensa, então, a licitação e já pode assinar o contrato para dar início na ordem de serviço. Um prazo de nove meses, investimento de um milhão e trezentos mil reais. A passarela desabou no dia 21 de janeiro, após um caminhão passar com uma carga que excedeu o limite de altura, que é de 5,5 metros. E essa recuperação vai ser exatamente dali onde nós vamos mostrar agora nas imagens do Roberto Bortolanzo Ninja. Vão ser 20 metros. Ela pega deste lado até o outro lado da pista, onde os veículos chegam geralmente do estado do Paraná, ali da BR-282 e dos outros municípios do extremo-oeste catarinense. Essa recuperação, além dos 20 metros da passarela, também vai ser de sinalização, plantação de canteiro. E durante as obras, o DENIT ainda vai informar quando elas vão iniciar. Provavelmente o trânsito, ele será alterado aqui para a marginal à direita. Ainda não é nada oficial, que vai ser aqui nesta marginal, mas o trânsito vai ficar um pouco mais lento na principal saída de Chapecó para o extremo-oeste, para o estado do Paraná, porque vão ter essas obras aqui na passarela. Essas são as informações do DENIT, que agora dispensou a licitação. Vai ter a ordem de serviço, um processo mais rápido, porque essa passarela é muito importante, porque aqui do lado tem cerca de três bairros e geralmente os pedestres utilizavam dessa passarela para fazer a travessia. Agora, eles têm que andar cerca de 500 metros para frente para conseguir passar para o outro lado. E também não é seguro, porque não tem passarela, apenas uma faixa de pedestre. Aqui, como a gente percebe, é um grande fluxo de caminhões e também de veículos que saem e chegam de Chapecó. Marta.